A peça de mais de 61.700 quilos, transportada por uma carreta, travou o trânsito na principal avenida de Presidente Dutro. O moinho de minério estava sendo transportado de Minas Gerais para o estado de Alagoas. A empresa de transporte de cargas pesadas tem autorização do DENIT para passar pelo trecho urbano da BR-135 aqui em Presidente Dutro. O que eles não imaginavam é que no finalzinho do trecho eles iam encontrar um poste e uma placa que dificultaria essa passagem. Conversando com os representantes, eles informaram que pelo menos cinco peças dessas ainda vão passar por aqui. A empresa que está transportando falou que o DENIT tinha dito que estava tudo ok, que poderia transportar, que não tinha nenhum empecilho. Na verdade, aqui o que atrapalhou é porque ali tem um poste, ela teve que jogar para o lado. E aí quando jogou para o lado, ela está fora do limite da estrada. E aí teve esse probleminha, mas aí eles vão retirar a placa, quem está fazendo a retirada é eles. E aí eles perguntaram se podia ficar ela fora, porque vem mais duas peças dessas até o final de semana. E aí eles vão pedir autorização, a gente tirou aí e vai ficar fora até que as peças passam. Depois a gente repõe no lugar novamente. A PIF, que auxiliava o transporte durante o trajeto, foi acionada. Conversou com os representantes, tanto da empresa que transportava o moinho, como o responsável pela placa. A empresa tem autorização para transporte de carga de grande dimensão, desde Minas Gerais até Alagoas, que é onde vai chegar a carga. Aqui é uma rodovia federal, porém um trecho urbano. Então tem muitas placas aqui que afunilam a rodovia. Então a carga é uma grande largura, então tem que ir desbordando, fazendo o trabalho de escolta bem detalhada ali para a segurança do usuário da via. E também das construções à margem da rodovia. No sentido contrário à via, a paralisação se estendia por praticamente toda a avenida. Era impossível, principalmente para motoristas de carreta, sair do local. Após os transtornos, o esforço a mais de populares e mais de 1 hora e 45 minutos, a placa foi retirada do local e o trânsito foi liberado. Aqui vai ser feito o trabalho logístico de retirada da placa, até porque vai vir mais umas 5 cargas iguais a essa, de Minas Gerais até Alagoas. Então vai ser retirada a placa e a carga vai seguir o trajeto normal.